Pai, marido, político em ascensão. Eduardo Henrique Ascioli Campos nasceu no Recife, capital pernambucana, em 10 de agosto de 1965. No último domingo, completou 49 anos. Formado em economia pela Universidade Federal de Pernambuco, ingressou no PSB em 1990, sendo eleito em seguida para o mandato de deputado estadual. Foi eleito três vezes deputado federal entre 1994 e 2002. Nesse período, também exerceu cargos no governo estadual. Em 2004, durante o governo Lula, foi ministro da Ciência e Tecnologia. Em 2006 e 2010, foi eleito e reeleito governador de Pernambuco. Considerado um político com grande poder de articulação, Eduardo Campos se aliou à ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para concorrer à presidência da República neste ano. Campos era neto de Miguel Arraes, três vezes governador e político influente de Pernambuco, perseguido pelo regime militar. Miguel Arraes morreu em 2005, em outro 13 de agosto. Entre os amigos mais próximos de Eduardo Campos estava o escritor Ariano Suassuna, morto há pouco mais de um mês. Campos deixa esposa e cinco filhos. Nesta quarta-feira, pela manhã, a aeronave que levava o presidenciável decolou do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino ao aeroporto de Guarujá, em São Paulo. Quando se preparava para pousar, o avião teve de arremeter por causa do mau tempo. Em seguida, o controle do tráfego aéreo perdeu contato com a aeronave, que caiu sobre um prédio em Santos. A aeronave modelo Cessna 560XL tinha sete pessoas a bordo. Não houve sobreviventes.